Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é uma ideia, só uma... Eu me senti na obrigação de participar desse movimento que está acontecendo hoje, dia 19, porque vocês sabem que eu me importo com vocês e eu tenho, digamos assim, me esforçado para cumprir um papel de auxiliador nesse momento de dificuldade que todo mundo está vivendo. Então, eu pergunto para vocês, vocês estão se cuidando? Utilizando o álcool gel, utilizando o álcool, álcool 70 para matar a bactéria? Vocês estão utilizando as máscaras? Estão lembrando daquele processo como estava tão difundido no início dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que é o lavar as mãos? A higienização de tudo que você comprar antes de guardar na sua dispensa? Como é que vocês estão, meus irmãos? Continuam dando vazão a esse processo de segurança? Sabe, o meu papel aqui, pelo menos o que eu acredito que seja um dos papéis, é ser um auxiliador para estar trazendo para vocês um contato maior com a espiritualidade, para que vocês mantenham, digamos assim, um máximo de equilíbrio emocional e mental nesse momento que nós estamos vivendo. Então, por que você se cuida? Quem depende de você? O que você está fazendo por as pessoas que dependem de você e também pelas pessoas que você ama? Eu me cuido porque, além de querer superar essa situação, eu quero que minha mãe, minhas familiares, as pessoas mais velhas próximas a mim, elas também superem. Então, eu tenho muito cuidado comigo mesmo. Eu me cuido. Você está se cuidando? É estranho, sabe, eu falar isso para vocês, trazer um conteúdo que é lembrando vocês de que a gente está vivendo uma situação com mais de mil mortos diários no nosso país. Então, pelo amor de Deus, pela fé que vocês têm em Deus, nos seus orixás, a fé que você propaga independente da sua religião, se cuidem. Eu me cuido e quero que vocês se cuidem também. Tentem fazer o melhor possível durante o seu trajeto do trabalho, quando você chega no trabalho para desempenhar as suas funções, quando você volta para a casa do trabalho por ter desempenhado as suas funções. Não é hora de fazer uma aglomeração que não seja necessária. Festa, churrasco. Eu sinto muita falta disso tudo. Eu adorava sentar na feira, no meu pastel, conversar com todo mundo. Não está podendo. Não é o momento ainda. Não é o momento ainda. Se você ligar a televisão, você vai ver, diariamente, uma tabela de quantas pessoas vêm a óbito devido a essa situação. Se cuidem. Por favor, se cuidem. Esse vídeo é para lembrar vocês que é preciso se cuidar. O auxílio de contato com a sua espiritualidade, o auxílio na busca do seu equilíbrio mental, emocional e espiritual, você pode buscar aqui com vários conteúdos meus, Pai Joaquim, Tranca, tantas outras entidades e eu passando conhecimento aqui para vocês, para auxiliar vocês a superarem, a estar superando esse momento de dificuldade. E eu vou falar para vocês. Eu conto com a ajuda de vocês em várias questões. Compartirem o vídeo, deem o like. Vamos cada vez mais nos cuidar. Nos cuidando, nós estamos ajudando uma outra pessoa a se cuidar. Por favor, meus irmãos, se vocês virem alguém usar uma máscara assim, ou se você usa assim, está errado. Por favor, vamos usar a máscara corretamente. Isso é se cuidar. Isso é você estar cuidando de você e cuidando do próximo que está próximo a você. Eu vou deixar aqui agora um contato... Opa! Prendeu. Um contato de uma ONG que está trabalhando de uma forma muito séria, que é o Movimento Panela Cheia Salva. Eu vou deixar o link dessa ONG que está ajudando muita gente, para quem puder ajudar, ajude. Quem puder ajudar, ajude. Por isso que eu peço. Dá o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, porque se você não puder ajudar essa ONG que está fazendo esse movimento para ajudar tantas pessoas que estão passando dificuldades nesse momento, você pode estar fazendo outras pessoas verem esse acesso a essa ONG, esse conteúdo aqui, para essas pessoas se lembrarem dessas informações que eu estou passando e também, de repente, ajudar essa ONG que está ajudando muitas pessoas que estão passando necessidades reais. Necessidades reais. Tá bom, meus irmãos? Olha, se cuidem. Se cuidem. Continuamos com o trabalho da forma que eu faço aqui. Espero que o conteúdo esteja sendo agregador para auxiliar, não somente nesse momento, mas como um conhecimento aplicável para a melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida. Muita paz, muito axé. Se cuidem. 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 Obrigado.